Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo do Virando as Páginas, o primeiro do ano, antes de tudo, peço a você, por favor, já curte o vídeo, vai curtindo, é só você pegar aí na mãozinha para cima, mete a curtição, depois, se possível, faça uma descrição do que você achou sobre a resenha, coloca lá, indique livros, coloca lá embaixo, escreve, e se possível também, compartilhe para alguém que seja interessante o conteúdo que eu vou trazer hoje, quando você faz isso, o sistema algoritmo do YouTube entende que o vídeo é legal e que pode ser exibido para outras pessoas, você ajuda outras pessoas, se ajuda e me ajuda, e nós nos ajudamos para estar seguindo em frente, curta e participe conosco. Outra coisa que eu sempre falo e nunca esqueço, eu também estou no Rumble, que é uma outra plataforma, digital, também concorrente, inclusive, do próprio YouTube, mas que me dá uma certa segurança com relação aos assuntos que eu abordo aqui, visto que cada vez mais aqui se torna um terreno arenoso, perigoso e desértico da esperança. O livro que eu tenho tudo a ver, o livro que eu vou trazer para vocês, vem falar de esperança e eu vou levantar para vocês. Ansiedade, o fim da escravidão do doutor Juliano Pimentel. E aí eu tenho que falar de mim. No mês de outubro, para cá, eu comecei a me avaliar e ver as sensações que eu estava tendo, que eu jamais havia tido. Uma sudorese, suor à noite, mesmo com o ar condicionado ligado, uma palpitação muito grande, uma talcadia muito grande, um pouco de pânico e os problemas que estavam e que ainda me cercam e cercam você. Até que, em dado momento, eu me senti totalmente tomado pelo poder da ansiedade. E aí comecei a me preocupar desse fantasma que é a crise de ansiedade, coisa que eu nunca tive. E aí a minha sogra, falando com a minha esposa, a minha sogra me trouxe esta obra do doutor Juliano Pimentel. Ele tem esse livro aqui, ele foi prefaciado pelo Joel Jota, que foi também um atleta olímpico e que passou por situações também de confrontação e de superação, não no esporte, mas na vida. Estou colocando aí, já deve ter passado para vocês aí a fotografia dele com o vídeo. Mas o Juliano Pimentel é um médico que trabalha com terapias muito interessantes, católico, que usou-se de um certo confinamento pós a situação de câncer da sua esposa. Ele tem um canal no YouTube, a sua esposa também, um canal que trata de vários assuntos correlacionados a esse nosso comportamento diante das crises e de tantos outros passos que você precisa dar, que eu vou já já conversar com você. Também está lá no Instagram, sempre trazendo dicas interessantes. Eu só vim descobrir, só vim descobrir ele agora, a coisa de 15 dias atrás. Quando a minha sogra me entregou esse livro, eu o li de uma vez só, porque o Dr. Juliano consegue trazer o seu contexto de fé católica, somado às culturas orientais, ao yoga, aos ritos tibetanos, e ele vai fazendo uma construção de comportamento para enfrentamento da ansiedade. Talvez seja o primeiro livro do canal, fora de qualquer outra abordagem que eu já tenha falado antes. Não é um romance, não é uma autobiografia, não é uma ficção científica, é um livro que fala da terrível realidade de nós, principalmente ocidentais, nos nossos dias. Eu me lembrei, inclusive, de uma passagem da carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, onde ele diz o seguinte, a partir do capítulo 4, versículo 4, Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, o equilíbrio, o sinal a ser conhecido por todos os homens. A ansiedade, ela não é apenas um mal deste mundo. A ansiedade é um mal da humanidade, para uns mais, para outros menos. Esse livro começa com a história do próprio doutor Juliano. Como eu disse, a visão dele e a sua esposa em terem filhos. No meio da gravidez, ou logo depois dela, agora não me lembro bem, ele descobre, a sua mulher descobre que tem um câncer, entra em desespero, a ansiedade toma conta dela, isso é natural em muitas situações. E a partir daí, o doutor Juliano vai ter uma experiência nesse sentido, vai provocar-se a si mesmo um retiro e um jejum durante muito tempo. E depois nos traz essa experiência dele com as saídas das quais ele teve em mãos, para poder vencer com a esposa a ansiedade dela e se prevenir para isso também. É um livro especial, porque, saiba você, 98% da população, perdão, 98% dos seus medos nunca vão acontecer. É isso que ele afirma. Ou seja, de tudo que você pensa como risco, como problema, como perigo, apenas 1% se tornará realidade. É onde ele determina uma coisa interessantíssima. Se você não conseguir vencer os seus pequenos medos, os maiores vão te engolir. A única forma de vencer medos e vencer problemas é a partir da relação que você tem com esse tipo de situação, fazendo com que, preste bastante atenção, você treine a sua relação com os pequenos problemas, para você estar forte para os maiores. O Brasil é tido, e ele declara isso, e depois eu fui junto ao Ministério da Saúde. O Brasil é considerado como o país mais ansioso do mundo. E é interessante que, por exemplo, ainda que eu tenha pressões e problemas sobre mim, eu vivo num lugar extremamente verde. extremamente verde. Eu tenho uma mata atrás, oportunidades de caminhada, oportunidades de atividade física, e a gente às vezes se confina na mente. E ele coloca que a mente é uma das nossas maiores inimigas, trabalhando uma ideia formidável. Você e eu temos duas situações claras nos nossos pensamentos. A memória, voltada ao passado, e a imaginação. Isso acaba fazendo com que pontuísse dois espaços temporais na nossa vida como primordiais, quando não deveriam ser. O passado e o futuro. E deixemos para trás o viver o problema. Porque a ação da nossa imaginação, ou das lembranças, de situações que nos agoniam, que nos trazem ansiedade, elas são feitas no presente. Então, é no presente que eu resolvo o que foi e tento evitar o que há de vir. E o doutor Juliano, então, vai praticar algumas composições, regulações e comportamentos. Medo e ansiedade estão pautadas dentro desse livro, desta obra do Juliano. A regulação sua e o seu comportamento para com as duas situações. É importante sempre que a gente tenha, conforme ele diz, que nós tenhamos a humildade de compreender que temos um problema. E que não cabe a nós, somente a nós, descobrirmos esse problema. E sim, dividir essa situação por meio de terapias, de consultas e de exames. De estarmos preparados com modificações de cenários importantes, como, por exemplo, a nossa dieta alimentar. Ele levanta uma situação esperançosa, quando ele diz que todas as pessoas em estado constante de ansiedade e depressão vivem governadas por traumas do passado ou por medo do futuro. Mas o último lugar onde elas estão é no presente. Essa afirmação do doutor Juliano, para mim, foi impactante. Porque, se eu parar para pensar, eu sou uma pessoa de leitura. Eu sou uma pessoa que compõe as minhas leituras, que participo delas, que gosto delas. E, ao mesmo tempo, me deixei vencer por essas questões todas, que são colocadas como crise de ansiedade. Ele levanta também uma outra situação, e aí eu vou dar uma leitura aqui no quadrinho, entre a diferença da ansiedade, os sintomas que caracterizam a ansiedade, e aqueles que caracterizam, por exemplo, a depressão, a irmã mais velha da ansiedade. E são eles aqui. Ansiedade. Sensações de perigo iminente e pânico. Tremores. Sudorese. Suor. Aumento da respiração. Alta frequência cardíaca. Sentir-se nervoso e impotente diante das coisas. Coisas que acontecem com a ansiedade e com a depressão ao mesmo tempo. Preocupações excessivas. Inquietação. Dificuldades para concentrar, pensar e tomar decisões. Agitação. E, dentro da depressão, você tem a sensação de frustração. Inutilidade. Alta irritabilidade. Perda de interesse das atividades normais. Pensamento de morte até suicídio. Cansaço. Perturbação de sono. E também do apetite. Como é que ele vai construir isso com a gente? Primeira coisa. Ele demonstra alguns medos que nos perseguem. Que são medos artificiais, mas que também ao mesmo tempo são conjugados aos nossos tempos. E aquilo que a gente faz. O medo da aceitação. Aquela coisa de você se sentir aceito. Ou, pior, o medo da irritabilidade em não entender ou querer saber o que os outros pensam de você mesmo. Aquela coisa de o que alguém está falando de mim? O que alguém pensou de mim? E começar a fabular e inventar coisas que as pessoas das quais você está imaginando nem estão pensando em você. De certa forma, isso é um egoísmo. E é se colocar como um núcleo, como um umbigo da humanidade. Achar que todos nós, ou toda a sociedade, está falando de mim ou comigo. Esse tipo de enfrentamento eu, graças a Deus, não tive. Mas isso faz parte de um, dois pontos. Não o ponto principal, mas um dos pontos. Que caracterizam, sim, elementos voltados a esse tipo de ambiente que eu estou conversando aqui. Depois, o processo da desconfiança, conforme eu já coloquei. O medo da sobrevivência. Como é que eu vou me manter? Como é que eu vou me colocar diante do todo? Diante de todas as problemáticas? Diante do algoz? Diante do oponente? Diante das crises? Como é que vai ser o futuro? E mais do que isso, o incrível fantasma da rejeição. Esses efeitos todos, esses fenômenos todos, esses sintomas todos, fazem um ambiente completo para que você possa ter, então, o início da relação mais pautada contra a ansiedade. Ele deixa claro que ansiedade e medo são normais e são até eficazes em doses menores e não cavalares, porque eles nos alertam. Isso é natural. Nos alertam a perigos que podem acontecer. Mas a grande questão é quando você, definitivamente, está amordaçado e algemado, tanto pelo medo quanto pela ansiedade. Existe um gráfico que ele coloca aqui, que é a curva de estresse do Dr. Yerkes e Dr. Dodson. E ela é muito interessante, porque ela mostra lá, você vai ver aí, tem um quadro de alta, no lado esquerdo, da performance do estresse e o outro do próprio estresse, colocado em comparação à tua performance. Ele coloca lá que existe o estresse insuficiente, que é aquele que é da procrastinação. O cara que está cansado, o cara que não deixa tudo para depois, a pessoa que não tem uma responsabilidade direta, ou então foge de resoluções em situações como essas. O estado adequado do estresse é aquele onde você tem a melhor performance, onde a sua atuação é vigorada, é saudável, é produtiva, é autoavaliadora e é autoestimuladora. Quando você chega naquilo que muitos de nós estamos vivendo hoje, a fronteira daquilo que ele diria como ansiedade ou frustração, é a exaustão, que está ali no demasiado processo de estresse que você já está entrando e não consegue se descobrir. Nesse sentido, você começa a migrar para uma ansiedade maior, pelo cansaço maior ainda, que gera frustração de resultados não conquistados. E aí você pode chegar, infelizmente, ao estado de ansiedade ou até ao burnout. Ele coloca uma situação que me parece interessante, quando ele diz que a mente é nossa inimiga, porque ele diz que a mente escraviza o corpo em um turbilhão de pensamentos sem fim. Você e eu somos uma máquina de imaginação. Você imagina coisas. E quando eu estou falando da imaginação, não estou falando meramente das fantasias, eu estou falando de situações das gravidades do dia a dia. Ah, será que o meu esposo é fiel? Ou será que eu posso ser assaltado hoje? Ou será que o meu patrão vai me mandar embora? Ou será que eu vou ter uma doença grave? Ou será que o meu filho pode ser assaltado na rua? Ou será que o candidato B ou C vai vencer? Ou será que aquilo lá na frente vai trazer prejuízos terríveis para a minha vida? Ou seja, todos esses agravames, todo esse pensamento que está aí na tua cabeça, conforme eu já disse, pouco mais de 1% vai se realizar. E aqueles que se realizam não necessariamente são tão diretos e são dolorosos como você imagina e pensa. E é por isso que ele faz uma afirmação que eu acho interessantíssima também. Ele diz que é ao construir os medos dentro da sua cabeça que você se libertará da sua ansiedade. Quando você confronta a construição dos medos diretamente, a tendência é você alinhar, diminuir e vencer os cansaços da vida e a própria ansiedade. E aí ele vai te dar temas que são, para mim, importantíssimos. Um dos que me chamam mais atenção é o banho frio. E ele mostra como você pode começar a ingressar o banho frio. O que ele diz é que a ansiedade estimula, e aí não vou trazer os termos técnicos, tá gente? Mas ela estimula ações químicas no nosso metabolismo. E que elas, por vezes, começam a ser aplacadas através da prática do banho frio, que estimula os órgãos, que mexe internamente a nós todos e faz com que a gente tenha uma contraposição a tudo isso. Uma outra visão que eu achei extremamente interessante foi o pranayama, a questão do yoga e o respirar, as nossas respirações. Eu já havia ouvido sobre isso. Onde eu trabalhava, eu vi a prática do yoga e vi também essas ações da respiração. E neste livro dele, que mais parece uma apostila, ele vai trazer uma síntese interessante e um exercício interessante, que ele tem elementos de questões das quais você tem que se autoavaliar naquilo que ele está falando. Então ele tem perguntas que são colocadas. E ele coloca testemunho de pessoas que passaram por problemas parecidos aos seus e que tiveram saídas interessantes também. E quando ele vai colocar o processo da respiração, ele diz sobre todas as formas do respirar mais no tórax, no abdômen, para o coração e a forma como você pode fertilizar coisas boas em meio ao caos da ansiedade. A dieta, sem dúvida, é um dos grandes problemas que eu tive nesses últimos anos. A minha mulher diz que eu tenho paladar infantil. O pessoal também me detona aqui em casa. Mas de certa forma é verdade. De você mudar o costume alimentar, que para mim é muito difícil, mas a questão dos grãos, o detox, o processo de você realmente fazer filtragens necessárias no teu corpo e limpá-lo por dentro. Ele nunca esquece os elementos espirituais. Como católico, ele está sempre trazendo passagens bíblicas como essa de Filipenses 4, 6, como o alerta de Cristo para que nós não andássemos nos evangelhos, não andássemos ansiosos com o que haveríamos de comer ou se vestir. E aí aquela comparação junto aos lírios do campo e às aves do céu que mostra como naturalmente Deus nos capacita a vencer as nossas ansiedades. De certa forma, o Júlio consegue ser muito holístico. Quando eu quero dizer holístico, eu quero dizer... Ele consegue contemplar toda uma roda de opções e uma roda de práticas e de performances que fazem com que você se escape propositalmente e com muita visão desse materialismo que nós vivemos. E a gente vive um materialismo bem perigoso que é aquele... Muitas vezes eu vejo aquele materialismo na nossa fase, nas nossas frases, nas nossas falas, aquele materialismo saudado de espiritualidade. Pessoas que falam sobre... Em todos os temas, falam sobre espiritualidade, mas são ultramaterialistas, não podem perder o seu iPhone porque então entram em caos. Pessoas que não conseguem sair do conforto da poltrona para qualquer tipo de enfrentamento que venha, dos mínimos enfrentamentos. Inclusive, me alerta cada vez mais de como nós damos aos nossos filhos o progresso da vida, porque a vida é curta, dolorosa e incerta. Como muitos falam, ela tem uma projeção que, se você se basear numa fantasia da linha do tempo, você pode se perder. Então, essas práticas te capacitam a viver melhor. Não necessariamente muito tempo ou pouco tempo, é viver melhor. Gosto muito quando ele vai fazer a análise do sono. Eu tenho um problema sobre essa questão, eu gosto de dormir com fone no ouvido. E isso faz um mal danado, eu vou tentar me desvencilhar desse mau hábito. E ele disse que a forma como você é acordado está intimamente ligada à forma como você dorme. Então, a maneira como você se sente quando está acordado depende do que acontece quando você está dormindo. Por fim, os ritos tibetanos. Todas as práticas que você deve ter lá com um quilo de arroz. E aí eu estou indicando a você que veja o YouTube, veja o canal dele, que você vai gostar muito das dicas. E mais interessante ainda, ele me relembrou o mito do Ourobos, aquela cobra que come o seu rabo e se envenena sem saber. E aquilo me traz uma reflexão muito interessante. A ansiedade é uma doença lenta. Ela acomete-se com pessoas felizes, ela acomete pessoas tristes. Ela acomete pessoas com fé e pessoas sem fé alguma. Ela acomete ricos e pobres. O grau de suicídios em sacerdotes, cada vez mais, sejam eles protestantes ou católicos ou ortodoxos, tem aumentado. As crises de ansiedade aos médicos também têm acontecido. ricos têm a possibilidade de se matar na mesma proporcionalidade de um pobre, ou até mais. Essa conjugação do envenenamento das nossas práticas, ela acaba sendo uma armadilha das nossas existências. E aí, gente, o livro do Dr. Juliano Pimentel, ele me traz, assim, uma alegria muito grande, porque eu gosto muito sobre a visão que ele tem do exercício de conscientização, tanto na dieta quanto na medicina. ele não questiona o uso de remédios, mas ele entende que esse conteúdo ou essa ação precisa ser feita de forma a começar e terminar logo, porque o que nós precisamos ter é necessariamente a humildade de mudar os nossos hábitos e não tentar se descobrir sozinho dos nossos problemas. Diagnósticos médicos são importantes. Diagnósticos psicanalíticos são importantes. Diagnósticos de psicólogos são importantes. E se entender na busca do ser em si, passa também pelo entendimento do ouvir alguém. Eu gosto muito dessa máxima sub-dieta que ele coloca aqui, que atinge direto o meu peito. Enquanto você continuar pensando que será salvo por uma dieta mágica, continuará amarrada a um toquinho tal qual um elefante de circo. Este exemplo se dá no grande gigante elefante, que também tem essa metáfora com o cavalo, com um poder, talvez o maior poder animal em terra, que é incapaz de entender-se livre de um toquinho de madeira ou de um banco cuja sua corrente ou a sua corda está amarrada. É se colocar em tudo aquilo que você pode fazer como reação na pauta de um pequeno detalhe que te enfraquece. Adorei o livro do Dr. Juliano. Olha só, gente, tudo marcado. Tudo marcado. Só que há uma questão básica na minha vida. Eu sempre que estou diante de um problema, eu vou sempre querer a libertação dele. E a forma como ele diz, da qual eu preciso me libertar e me aceitar naquilo que eu sou de melhor, naquilo que eu sou de pior. Quero deixar aqui um último tema, que é o do jejum. O jejum e a ansiedade. A prática do jejum como um elemento de afirmação ante aos nossos problemas. De deixar, não esconder os problemas, mas deixá-los no lugar exato do qual eles estão em potência e em importância. E valorizar-se internamente nesse processo todo. A espiritualidade que ele tanto evoca. E os sistemas com as quais você sempre produzirá saídas se você for responsável, não egoísta e consciente do mal que o grau de ansiedade pode fazer a você e principalmente a quem te cerca. Você, no grau de ansiedade que estiver, ou qualquer tipo de problema nessa área, você não passa a ter um problema só para você. Infelizmente, você passa a ser um problema para aqueles que te amam e que estão ao seu lado. Por isso, eu indico Ansiedade, o fim da escravidão do doutor Juliano Pimentel. Como eu sempre digo, Supere-se, aprenda mais, ler é bom. Virando as páginas. Até a próxima, gente!